E aí você tá começando mais um vídeo aqui no canal, Rafael Santos, o Gizemarela, na pistinha lá tá vendo, na pistinha não, no campo, é, furou o pneu, vou enremendar aqui na minha amiga, nós vamos lá na nossa grau, na bolinha final, vou enremendar aqui, vou ensinar vocês aí como é que é enremenda aqui na da bicicleta, como é que é enremenda, colocar uma linha ali depois, mas você tá, ah, coisa aqui, é o bicho aqui, vou enremendar esse pneu, bora ver que fica bom, e é nóis, se inscreva aí no canal, olha a câmera aí, e vai lá na descrição que é o vídeo no Instagram aí, e fica aí com os vídeos, rapaziada, finalmente, tire seus capsulans, bora, 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 bora aqui, e eu fazer um vídeo clipar vocês aí, né, tá muito nóis, que eu não quero ir lá só isso, né. Tchau, tchau. E aí Rapaziada, vocês tiram esse plástico aí, eu vou tirar aqui, e vou colocar aqui dentro do pneu, ver se o pneu ainda tem espinho, ó, tipo esse aqui tem, tá na cama de aí, rapaziada, é por dentro, é. E aí, vou colocando aí, facinho, com a remenda aí, como é que ficou, não sei o que vocês estão vendo aí. Aí depois vocês vão fazendo assim, ó, assim, ó, fazendo assim, facinho, facinho de remendar o pneu da bicicleta, facinho de remendar o pneu da bicicleta, não tem que pagar 3 reais, né, porque ia dar muito caro pra remendar. E aí quando vocês, fizer isso daqui, o trajeto aqui, colocar o pneu por dentro, e encha seu, seu pneu, espere, e provavelmente vai tá bom, e é isso aí, vou encher aqui pra vocês. Encher aí o pneu, rapaziada, ficou bom, né, ficou bom, tirou os espinhos e tal, tinha muitos espinhos, mas tinha só um buraco mesmo, foi bom, e é isso aí. Se gostou do vídeo, like, se não gostou, dislike, inscreva-se no canal, comenta aí embaixo, se eu ajudo de alguma pessoa, e meu irmão já saiu na bicicleta agora, prestou, é nóis, valeu. E aí